A nossa festa recebe a presença de diversos prefeitos de toda a nossa região. E a micro região de Fernandópolis tem o município de Pedranópolis, que hoje está assim representado pelo prefeito Marquinho. Tudo bem com você, Marquinho? Tudo bem, boa noite, Reginaldo, boa noite aos ouvintes, a quem está nos assistindo no Canal 10. É um prazer imenso estar retornando aqui nesse recinto de festa, onde já participei de vários eventos, né? E agora, com a pandemia aí controlada, a gente está vendo as festas voltarem a acontecer. E como foi que está sendo diferente? A festa está dando grande público, o pessoal estava esperando que a festa acontecesse. A gente sabe que está sendo difícil de você voltar ao que era antes, mas aos poucos a exposição vai voltar ao que ela sempre foi, com esse grande público, que ontem teve um público excepcional aqui. E hoje a gente está vendo aí o recinto já lotando de novo. Parabéns aí à comissão que está ajudando. E vocês, né, que vêm fazer a cobertura e informam a população como é que está para chegar até aqui, para poder ir embora. A imprensa faz um trabalho importante para você cobrir o evento e trazer para a população toda a informação, para quem não está aqui na festa, mas para quem está lá em casa e não pode vir ou não gosta de vir à festa, mas quer saber da festa, vocês estão levando a informação. E o Canal 10 é um canal que pegou, está em todo lugar, o pessoal gosta muito. Parabéns por vocês estarem aqui fazendo essa cobertura na festa. Bem, você está aí curtindo a festa, vamos falar um pouquinho da sua carreira política, né Marquinho? Porque você atualmente é prefeito, mas você esteve no Legislativo durante muito tempo no município de Pedranópolis. Fala um pouquinho da sua experiência. Então, eu entrei na vida pública há 24 anos, fui eleito vereador pela primeira vez. E eu já disputei oito eleições, né? Estou como prefeito, reeleito, tenho uma experiência muito grande no Legislativo, fui presidente de Câmara quatro vezes. A gente tem um trabalho hoje, importante, por a experiência que eu adquiri. Estou conseguindo fazer um trabalho, eu unindo toda a Câmara de Vereadores para ajudar a cidade. A gente está fazendo um trabalho, esse segundo mandato, um trabalho muito bom. Estamos realizando grandes obras e vamos fazer muito mais. O governo do Estado tem nos ajudado bastante. A gente agradece aqui ao governo do Rodrigo Garcia, que tem feito muito pelo Estado e pela nossa região, com o apoio dos nossos deputados, dos deputados da nossa região, dos deputados lá de São Paulo também, que tem os parceiros aqui. A gente fica muito gratificado de estar fazendo parte de uma administração que está conseguindo realizar aquilo que a população quer. É trabalho com honestidade, trabalho sério, dando o que a gente tem de melhor na saúde, educação. Enfim, em todo o setor nós estamos fazendo um trabalho excepcional. Marquinhos, a mesma pergunta eu já fiz para o prefeito daqui, que é o André Pessuto. Ele foi vereador durante algum tempo e, primeiro, ele era legislativo, depois ele passou para o executivo. De certa forma, ele deixou de ser pedra para ser viraça, porque o vereador cobra muito na administração pública. Como é que é essa transição? Como é que você está encarando essa mudança? Antes você era o que cobrava e agora você é o cobrado. Como é que é essa transição? Não, eu encarei isso aí, assim, até com um pouco de dificuldade no meu primeiro ano. Porque, igual você falou, quando você deixa de ser vereador e passa a ser chefe do Poder Executivo, a coisa muda muito. É só você sentando naquela cadeira para você ver o quanto que é complicado você administrar. E você saber fazer o trabalho para agradar toda a população e também está fazendo o trabalho de acordo com o que os vereadores cobram. A gente sabe que o vereador, o papel dele é legislar, mas também eles cobram, fazem as indicações dele. Mas eu consigo, dentro do meu jogo de setor aí, levar bem, conduzir bem, atender quase todas as reivindicações dos nossos vereadores. Lá também tem as emendas impositivas, a gente procura estar atendendo tudo certinho. Enfim, quando um trabalho é feito de honesto, um trabalho sério, um trabalho que a Câmara vê, a população vê que está sendo bem feita, por mais que a gente tenha cobrado, mas a gente tem o que mostrar, então isso aí ajuda muito. Certo. Olha só, a população de Pedranópolis está nos assistindo neste momento. Olhe para a Câmara e cumprimente a população de Pedranópolis, que está nos assistindo, e agradeça, evidentemente, o apoio que você recebe desse povo, que é o povo de Pedranópolis. É, eu vou fazer o meu contato aí direto com a nossa população de Pedranópolis, Pedranópolis, Sanzabel, Dulce, Helena, de toda a nossa zona rural. É um prazer estar aqui hoje, prestigiando esse grande evento. E quero aproveitar a oportunidade e dizer a vocês, e a todos que estão nos assistindo, Pedranópolis também voltará a ter a sua festa do Piau, dia 18 a 20 de agosto. Estaremos fazendo um grande festa do Piau, de portões abertos, três grandes shows. Teremos o Nicos Solimões no dia 18, teremos Mike Leã na sexta-feira, dia 19, e Fidume Jeca no sábado, dia 20. E uma etapa da equipe Rosetta. Nossa população está toda convidada a comparecer, como também toda a população da nossa região, a lá nos prestigiar. Fico muito grato em estar à frente desse município pela segunda vez. E dizer a vocês de Pedranópolis que é um prazer imenso trabalhar para vocês. Vocês estão reconhecendo o que a gente tem feito por vocês. Espero que, quando terminar o meu mandato, consiga chegar próximo daquilo tudo que nós planejamos para esse mandato, para nós finalizar ele com a grande conquista, a grande chave de ouro, que é realizar todas as minhas indicações, o meu plano de governo, chegar no final, praticamente com 80% ou 90% dele concluído. Certo. Conversamos com o Marquinho, ele que é prefeito do município de Pedranópolis, hoje prestigiando a nossa Expo Fernandópolis. Um abraço aí, a gente. Obrigado. 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 Obrigado.